O Hospital do Câncer Araújo Jorge promove um mutirão de cirurgias para tratamento de câncer de pele, falando em sol, olha o cuidado aí, hein? Patrícia Piaça vem ao vivo aqui com a gente. Pathy, mais uma vez, bom dia pra você. Esse mutirão, ele vai realizar tratamentos e também intervenções cirúrgicas? Como que vai ser? Pathy, eu acho que a gente tá com um probleminha no seu áudio. Vou te deixar restabelecer o áudio aí. Volta aqui pra mim enquanto a Patrícia organiza o áudio dela, não tem problema, o Jornal Viva é assim mesmo, acontece. Só lembrando, né, que o câncer de pele é provocado também pelo excesso de sol, entre outros fatores, não é o único causador, né, do câncer de pele. Mas a gente falando de férias escolares, de muito sol, de criançada, a gente vai pro sol e muitas vezes esquece ele de se proteger, então é sempre bom ali usar o protetor solar. E aí vamos agora voltar com a Patrícia Piaça pra saber desse mutirão que vai ser realizado no Araújo Jorge. Aliás, já começou ou vai começar ainda, Pat? Tá marcado pra amanhã, viu, Manu? A gente tá no dezembro laranja, que é o mês de conscientização em relação ao câncer de pele, que é o câncer mais comum. Segundo o Inca, que é o Instituto Nacional de Câncer, né, por ano são 180, mais de 180 mil novos casos em todo o país. Quem vai conversar com a gente aqui sobre essa ação que será realizada amanhã e também trazer algumas orientações, orientações, perdão, é o Sormani Del Carmo de Azevedo, chefe do setor de melanoma aqui do Hospital Araújo Jorge. Bom dia pro senhor. Conta pra gente como vai ser essa ação amanhã. São pacientes que já são atendidos, acompanhados aqui pelo hospital e é uma ação muito importante. A gente tá aguardando por isso há muito tempo também, né? Bom dia. Com certeza. Bom dia. É importante ressaltar que o câncer de pele é o câncer mais frequente. Cerca de 33% dos cânceres são cânceres de pele. Essa ação é para fazer cirurgias em vários pacientes, foram eleitos 25 pacientes. Então o motivo, né, é relembrar o dezembro laranja para que a gente tenha conscientização e tratamento do câncer de pele. Agora conta pra gente, porque muitas vezes todo mundo tem uma pintinha, uma manchinha ali, como saber se algo tá irregular? É, são sinais de alerta que a gente fala. São lesões que às vezes a pessoa já tinha, uma pinta e ela muda de coloração, aumenta o tamanho, pode ocorrer sangramento ou alguma coisa de novo que surge na pele. O paciente não tinha nenhuma lesão e de repente surge um ferimento, uma ulceração e com o tempo ela não cicatriza. Então é um sinal de alerta. Alguma lesão que surgiu na pele, ela não desaparece em torno de 30 ou 60 dias, é aconselhável que procure assistência médica. É importante fazer exames de rotina. Eu não vi nada de diferente ali, mas vou ao médico pra poder ter certeza. É importante? Sim, esse exame de rotina é importante. E é bom a gente ressaltar qual que é o paciente de risco para o câncer de pele. Geralmente são as pessoas de pele clara, acima de 40 anos de idade e com história de exposição solar. Então é um sinal de alerta e é claro, se tiver história familiar também de câncer de pele, se for uma pessoa que usa alguma medicação imunossupressora, são fatores de risco que aumentam a possibilidade de desenvolver o câncer de pele. Além de dados do INC aqui, que apontam que 185 mil novos casos surgem por ano, aqui no Hospital Araújo, o senhor me adiantou aqui que 7 mil já foram atendidos este ano. Esse mutirão de amanhã, quantas pessoas passarão por essa cirurgia? Como que vai funcionar? Certo. Aqui no hospital a incidência é muito grande, porque como é um hospital de referência, nós atendemos pacientes do estado de Goiás e dos estados vizinhos, não só pacientes de Goiânia. E o mutirão amanhã visa atender 25 pacientes. Então é uma demanda grande que a gente tem aqui no hospital. São procedimentos cirúrgicos simples ou depende da situação? Na grande maioria das vezes são simples, porque se consegue fazer um diagnóstico precoce, porém existem cirurgias complexas, porque pacientes às vezes demoram a ter o diagnóstico, ocorre um retardo até pelo próprio sistema e chega com doença avançada. Então requer muitas vezes cirurgias com múltiplos profissionais, nós da área do câncer de pele, às vezes até neurocirurgia, cirurgiões plásticos, para poder fazer uma reconstrução devido ao grande volume de tumor. Qual a chance de cura daquela pessoa que consegue detectar o câncer de pele ali logo no início? A chance de cura é quase 100%. A gente sempre diz que é em torno de 95% a 97%. Em se tratando de câncer, isso é bastante significativo. Muito obrigada pelas informações. Está aí, né, Manu, algumas orientações e o alerta também para que se cuidem, né, gente? Usem protetor solar, se proteja do sol. O sol é muito bom, mas pode ser um inimigo quando se trata aí do câncer de pele. Então a gente tem que ter alguns cuidados necessários e ficar atento. Qualquer sinal ali diferente, né, procura um médico, um dermatologista, para poder fazer essa análise. Então, se for necessário, encaminhar para um outro especialista, Manu. Obrigada, Pátia, pelas informações ao vivo para a gente aqui no Goiás No Ar. Essa orientação é muito importante. Na verdade, essas orientações. E é muito bacana a gente perceber, né, esse mutirão que está sendo realizado, que vai ajudar muita gente, vai agilizar, né, a levar o tratamento, levar a cura também para tantas pessoas.